Os membros da Comissão de Defesa do Direito do Idoso aprovaram a realização de um simpósio alusivo ao Dia Mundial de Conscientização sobre a Violência contra a Pessoa Idosa. O evento acontecerá no dia 15 de junho e tem o objetivo de chamar a atenção para violações dos direitos dos idosos e divulgar formas de denunciá-las e combatê-las. Vamos ter aqui pessoas gabaritadas, técnicos da área para falar, como geriatra, enfim, vamos ter pessoas do Conselho do Idoso do Estado de Santa Catarina para dar uma explanação sobre a violência contra o idoso para que os nossos idosos tenham de fato de verdade a proteção e não venham sofrer qualquer que seja o tipo de violência. Por isso, esse simpósio para conscientização.